Música Dando continuidade então a nossa aula, falando dos documentos, assim como a gente já falou, mais detalhadamente da BNCC, a gente vai falar um pouquinho do CREP. Então o CREP é o currículo da Revista Dual Paranaense, então tem esse símbolo, essa sigla, aliás, de CREP. Esse currículo, ele é todo pautado na BNCC, então uma vez que a gente entenda muito bem a organização da BNCC, a gente vai verificar que aqui se retoma toda a organização da BNCC. Mas por que então que eu tenho que ter um currículo se a BNCC é um documento já de nível nacional? Eu tenho um currículo porque os currículos eles podem ter direcionamentos, ter particularidades, então cada estado ele tem o seu currículo, né? E a partir desse currículo então, que a escola vai organizar o currículo dela, vai organizar o projeto político-pedagógico, os planejamentos dos professores, eles estão pautados totalmente nesse currículo. Então vamos falar um pouquinho dele, então nós também temos o link, temos o documento, né? disponibilizado ao longo da disciplina, estou aqui no site para mostrar onde que a gente encontra. Também tem uma apresentação da estrutura aqui, muda um pouquinho o formato aqui, né? Inclui, né? Paraná, mas você está vendo que é ensino fundamental, que é uma habilidade 7, né? Que é a da BNCC. Então ela tem uma característica aqui, uma forma, um código próprio dentro do CREP, cada uma das habilidades. Novamente aqui, ela já vem, né? Partindo dos componentes curriculares, então a gente vai entrar aqui no componente língua portuguesa, né? Queremos os anos finais, né? Porque é o que nos interessa, tá? Descendo aqui na nossa apresentação, só essa parte introdutória, né? Não vamos aqui nos aprofundar em todo o documento, então tem como a orientação de competências, de habilidades, e ela vai falar um pouquinho mais dos encaminhamentos. A gente lê a introdução da BNCC e lê aqui, a gente vai verificar essa retomada de texto, de gênero, né? O que eu gostaria de salientar, de diferença de um documento para o outro, é que no componente, desculpe, no CREP, aqui da rede paranaense, o que é chamado de habilidade na BNCC vai ser chamado de objetivos de aprendizagem. Então você tem, é a mesma coisa, porém, habilidade é o quê? É algo que o aluno vai desenvolver ao longo da sua aprendizagem. Então é uma habilidade que ele vai desenvolver. É sempre foco no estudante, né? Naquilo que ele vai desenvolver, que ele vai saber fazer depois de ele passar por esse conteúdo, por essas aulas, que é, na verdade, um objetivo de aprendizagem. O que é o objetivo de aprendizagem, se não a aprendizagem dos alunos, né? Aquilo que eu gostaria de desenvolver. Então, se a gente passar aqui pelo documento, a gente vai entender novamente que são os mesmos campos, né? Que estão lá na BNCC, de uma forma, né? Todos eles aqui falando novamente. Eu acho que o que eu posso mostrar aqui de diferente, né? Novamente, olha, as práticas de leitura, oralidade, produção, análise linguística, de uma forma mais resumida, também retomam, tá? Aqui algumas possibilidades de trabalho dentro dessa introdução. Mas nós temos aqui uma fala, inclusive, de como, de um processo de avaliação, né? Mas aí aqui nós podemos aqui seguir, aqui na estrutura, aqui mais abaixo, que eu gostaria só de mostrar para vocês, é aqui, ó. Então, que seria a segunda parte lá da BNCC, que a gente acabou de falar. Então, eu tenho, olha, a prática de linguagem. Então, veja, lá nós começamos por leitura. Aqui a prática de linguística é toda de análise linguística. Eles começam pela análise linguística. O objeto de conhecimento é retomado lá da BNCC, né? Isso aqui está na BNCC. O que é feito de diferente, olha só, orientação de conteúdos. Então, ele é um documento mais de orientação para o professor. Não é só o que tem que ser ensinado, mas detalhado. Então, ele é um documento bem relevante nesse sentido, olha. Então, quando eu falo de léxico e morfologia, quando eu falo de morfocintaxe, que seria o objeto de conhecimento que está na BNCC, aqui eu tenho, que está no CREP, uma orientação de conteúdos, então fazem parte do léxico e da morfologia, sinônimos e antônimos. Que conteúdo da morfocintaxe eu poderia trabalhar? Então, eu tenho esse desdobramento. Tenho novamente aqui, ó, tendo chamado de objetivo de aprendizagem, mas que são as habilidades. Então, vejam aqui, ó. É interessante até observar que o que está em negrito é justamente igualzinho o que está escrito na BNCC. Então, aqui ela se desdobra um pouquinho mais, às vezes com algumas complementações. E a gente tem uma outra coisa nova, que já é uma orientação, que é qual trimestre da escola que é para ser trabalhado esse conteúdo. Então, eu tenho aqui, ó, estou falando do sexto ano, estou falando de análise linguística, estou falando do léxico e morfologia, estou falando de sinônimos e antônimos, que é trabalhar, então, analisar diferenças e semelhanças em sentido de entre palavras de uma série sinonímica, que é o que está na BNCC, e aí complementa, né, como parte do processo de compreensão de textos e ampliação do léxico. Quando eu vou trabalhar isso? O ano todo, tanto no primeiro quanto no segundo, terceiro trimestre. Trimestre, desculpe, né, a escola agora no Paraná é trimestre. Lá a gente tem uma organização da BNCC, ou do sexto ao nono, ou do sétimo ao oitavo, né, de sexto e sétimo, oitavo e nono. Aqui a gente já vai por ano, né, mais organizadinho, então é um documento mais orientador para o professor, mas que retoma. Então, também é um documento que vocês, agora chegando na escola, chegando no estágio, vocês vão ter que ter esse documento guardado, né, com vocês, e vocês vão se inteirando, né, conforme vocês pegarem o planejamento do professor, o que ele está retomando, né, conforme a série e o ano escolar que vocês forem trabalhar no estágio. Então, é um documento para ser estudado, né, para ser consultado, para ser entendido, né, então também é um documento bastante amplo, mas bastante relevante. Então, aqui eu vim só para apresentar para vocês e para dizer o quão relevante ele é e como vocês não vão poder fugir dele aí na vida de vocês aí futura. Tá certo, pessoal? Tchau. Tchau.